Hoje uma campanha mundial para explicar, talvez com desenhos, música, textos, estilos de bi, o método não importa, aos broncos de plantão em diversos países, que assédio é crime e que as mulheres não estão mais dispostas a tolerar palavras, gestos ou abusos infames. Infelizmente, sejam em nações com aparato jurídico mais eficiente, como nos Estados Unidos, França ou Canadá, seja na morosidade ao sul do Equador ou na secura do cerrado goiano, ainda pipocam indecências vitimando mulheres. Ouro no olho, o que pensam esses brucutus que utilizam cargos, fama, dinheiro, poder ou violência para assediar? Serão eles bebês de proveta que não tiveram mães? Na verdade, são covardes, insensíveis, que envergonham a própria mãe.